Música Chegou fim de semana, todos querem diversão Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro São Paulo, zona sul, todo mundo a vontade Calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol Encontrar os camaradas pra um basquetebol Não pega nada, estou a uma hora da minha quebrada Logo mais, quero ver todos em paz Um, dois, três carros na calçada Feliz e agitada, toda preboiçada As garagens abertas, eles lavam os carros Desperdiçam a água, eles fazem a festa Vários estilos, vagabundas, motocicletas Coroa rica, boca aberta, escapou de letra De verde florescente, queimada sorridente A mesma vaca loura, circulando como sempre Roda a boca dos plebós e o Guarujá Outros manos se esquecem, na minha não se casse Sou assim e tô legal Até me leva a mal, maliciosa e realista Sou eu, mano, brau Me dê quantos bons motivos pra não ser Olha o meu povo nas favelas e vai perceber Daqui eu vejo uma caranga doando Todo equipado e um tiozinho que anda Com seus filhos ao lado, estão indo ao parque Eufóricos, brinquedos eletrônicos Automaticamente eu imagino A molecada lá da área como é que tá Provavelmente correndo pra lá e pra cá Jogando bola, descalços nas ruas de terra Brinco do jeito que dá Grincando palavrão, é o jogo deles Eles não tem videogame, agentes nem televisão Mas todos eles tem dão um, são Cosme e São Damião A única proteção Proteção Proteção